Pra você que tá chegando pela primeira vez, que tá tendo o primeiro contato com o violão, pra você conseguir acompanhar a nossa aula aqui. Vamos lá. O violão, ele é um instrumento de seis cordas e a gente vai sempre contar de baixo pra cima. Então a gente vai ter aqui corda 1, corda 2, corda 3, corda 4, corda 5 e corda 6. Sempre contando de baixo pra cima, tá? E aqui, o lugar onde a gente coloca os dedos são chamados de casas, que são esses espacinhos aqui entre esses ferrinhos. E essas casas a gente vai contar sempre da esquerda para a direita, tá? Esses ferrinhos aqui são como se fossem os murinhos que dividem, sabe? Separam uma casa da outra. Então, é ele que vai dizer quando começa e quando termina uma casa. Então eu tenho aqui casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5 e casa 6. A gente sempre vai contar da esquerda para a direita, tá certo? E aqui a gente tem a nossa mão esquerda, que se você for canhoto vai ser a outra, né? Tudo bem? Você pode ver ter o violão, não tem problema nenhum. E a gente vai contar aqui, vai numerar esses dedos na mão esquerda, como sendo dedo 1, dedo 2. A gente vai chamar esses dedos na mão esquerda de dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Na mão direita, a gente vai ter o nome mesmo. Polegar, indicador, médio e anelar. Mas, nesse caso aqui, a gente vai usar para fazer uma levada ou batida, dependendo do lugar onde você mora vai ser chamado assim, a gente vai utilizar o indicador e o polegar apenas, tá? E vai juntar os dois assim. Então, recapitulando rapidinho, violão é um instrumento de 6 cordas e a gente conta sempre de baixo para cima. Corda 1, 2, 3, 4, 5 e corda 6. Aqui, a gente vai ter as casas do violão, que a gente conta sempre da esquerda para a direita. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5 e assim por diante. Na mão esquerda, a gente vai ter o dedo 1, o dedo 2, o dedo 3 e o dedo 4, tá? E na direita, polegar, indicador, médio e anelar. Normal, ok? Tá, e como é que a gente segura o violão? A gente vai utilizar o polegar aqui para poder apoiar aqui atrás do braço. Pensa aqui que a gente tem que deixar um... Bom, aqui, aí ficou bom. A luz deu aqui um cortezinho aqui no meio, tá vendo? Para dividir parte para baixo e parte para cima. Aí você vai deixar o polegar mais ou menos aqui assim, tá? Não é muito lá em cima, nem muito lá embaixo. Quando você deixar ele aqui, ele vai criar um espacinho aqui na mão. Aqui assim, ó. Aqui, ó. Aí, agora dá para ver. Esse espacinho aqui embaixo, para a gente, que possibilita assim, ó. Você pode alcançar as cordas de baixo e as cordas de cima com muita facilidade, tá vendo? Então, é por isso que a gente deixa o polegar aqui. No começo, é importante que você coloque o polegar mais para baixo para ter mais mobilidade.